Neste exercício, temos esta curva vermelha que corresponde ao gráfico de f de x. E esta curva azul corresponde ao gráfico de g de x. E o que queremos é encontrar a expressão de g de x. Então, vamos ver como é que as duas funções estão relacionadas. Se escolhermos um valor qualquer de x, e pode ser este aqui no vértice de f de x, podemos ver que, neste ponto, g de x é exatamente uma unidade acima do que f de x. Então, g de 2, vou escrever isso, g de 2 é igual a f de 2 mais 1. Vamos ver se isso é verdade para qualquer valor de x. Vamos ver. f de 4 é aqui. E a imagem de g de 4 é uma unidade a mais, é uma unidade acima. f de 6 é aqui e g de 6 é uma unidade acima. Portanto, parece que, se eu escolher qualquer ponto ao longo do gráfico, embora pareça haver uma certa ilusão de óptica, pois dá a ideia que os valores dos gráficos ficam mais próximos e ficam realmente, se olharem para a distância horizontal entre os valores, ficam. Mas, se olharem para a distância vertical, veem que permanecem distantes a um valor que é constante, que é uma unidade. Então, quer dizer que podemos realmente generalizar isto. E isto é verdade para qualquer x. g de x é igual a f de x é igual a f de x mais 1. Vamos fazer mais alguns exemplos. Então, aqui f de x está representada novamente a vermelho. E aqui está g de x. E vamos escolher, por exemplo, x igual a menos 4. A imagem aqui é menos 1. E vemos que em g de x, a imagem de x igual a menos 4 é 2 unidades abaixo. Ou seja, 2 unidades a menos. Então, o que quer que f de x seja g de x, não importa o valor que escolhamos, g de x parece ser exatamente 2 unidades a menos. 2 unidades a menos. g de x é exatamente 2 unidades a menos. Portanto, este caso é muito parecido com o anterior. g de x vai ser igual a f de x, mas, em vez de adicionar, vamos subtrair 2 unidades. f de x menos 2. Vamos fazer mais alguns exemplos. Então, mais uma vez, temos f de x em vermelho. Vou legendá-la. f de x. E aqui está g de x. Então, vamos pensar um pouco. Vamos escolher um ponto qualquer aqui. Por exemplo, este ponto aqui, em que x é igual a menos 3. O valor de x aqui é menos 3. E este é o ponto menos 3, f de menos 3. Agora, a função g atinge esse mesmo valor quando x é igual a menos 1. Então, vamos pensar sobre isto. g de menos 1 é igual a f de menos 3. E é possível fazer isto com mais alguns pontos. Podemos ver que g de 0, que é aqui, g de 0 é equivalente a f de menos 2. Então, deixem-me escrever isso. g de 0 é igual a f de menos 2. E podíamos continuar. Podemos dizer que g de 1, que é mesmo aqui, isto é, x é igual a 1. g de 1 é igual a f de menos 1. g de 1 é igual a f de menos 1. Então, acho que já conseguem ver o padrão aqui. g de qualquer valor é igual à função do valor considerado menos 2. Então, podemos dizer que g de x é igual a f de... Bem, o x vai ser sempre duas unidades a menos. Então, f de x menos 2. Então, esta é a relação que existe entre as duas funções. g de x é igual a f de x menos 2. E é importante perceber aqui um detalhe que faz toda a diferença. Quando se faz f de x menos 2, aqui, e por subtrair este 2 ao x, isto faz deslocar a função para a direita, que é um pouco o conteúdo intuitivo. Eu sei, a menos que façam este caminho aqui. Então, g de x é igual a f de x menos 2. Se fosse f de x mais 2, a função ter-se-ia deslocado para a esquerda. Agora, vamos pensar neste gráfico aqui. Este gráfico que é um pouco mais excêntrico, digamos. Então, antes de mais, g de x quase que parece uma imagem no espelho de f de x, mas parece ter sido achatada. Então, vamos pensar nisso desta maneira. Vamos primeiro fazer a reflexão de g de x em relação ao eixo das abscissas. E vou esmerar-me para ficar perfeitinho. Então, vamos ver. Este ponto fica em y igual a 2 aqui. E aqui temos y igual a 1. E este ponto parece ter esta imagem. Então, a reflexão de g de x será algo como isto. A sua reflexão em relação ao eixo do x será algo como isto. Portanto, esta aqui, que acabei de desenhar, se esta é g de x, então, a sua reflexão em relação ao eixo do x, esta agora é menos g de x. Quando x é igual a 4, g de x parece ser menos 3,5. Fazemos o simétrico e obtemos 3,5. Na verdade, parece que não ficou bem desenhado. É aqui. Vou ajustar o desenho. Então, obtemos 3,5 após a reflexão. Então, isto é menos g de x. Mas isto só não chega. Parece que temos que triplicar este valor para qualquer x. E vê-se isso bem aqui. Este ponto tem imagem 2, mas precisamos chegar a 6. Este ponto fica em y igual a 1, mas precisamos chegar a 3. Portanto, parece que este gráfico vermelho aqui, todos os seus valores são 3 vezes maiores que os valores deste. Portanto, este é 3 vezes menos g de x, que é igual a menos 3 g de x. Então, aqui temos f de x é igual a menos 3 vezes g de x. Se resolvermos em ordem a g de x, vamos ficar com... Temos que dividir ambos os lados por menos 3 e ficamos com g de x é igual a menos 1 terço de f de x.